O Timóteo foi bem construído. Timóteo era um rapazinho novo, mas era um rapazinho bem construído da fé. Era bem construído e não tinha um novo testamento, só tinha um velho testamento. Como foi que Deus preparou esse rapaz que Paulo se admirou e quis levar logo com ele? A mãe, a avó. Quem prepara você com um legado maravilhoso são os teus antepassados. Agora volte lá para o 3, só para mostrar aqui uma coisa para vocês. Verso 3 do capítulo 1, de 2 Timóteo. Progono está no genitivo, mas se fosse no plural progono, seria aqui na verdade. Quando Paulo vai falar da construção de Timóteo, ele também começa a falar da sua construção. Por que eu estou aqui? Ele disse assim. Por que eu estou aqui, Paulo? Paulo olha para trás e tem um aspecto histórico. Progono, ele está dizendo, alguém lá atrás me preparou para eu estar aqui. Você chamaria esses antepassados, sabe de quê? De velho, careta, atrasado. Quantos filhos não estão aqui que dizem assim? Ah, o papai é um careta. Um careta que te veste. Um careta que te dá faculdade. Um careta que trabalha no mato para pagar teus estudos. É assim ou não é? Um careta que tu estás aqui na capital, às vezes morando num apartamento, ele não sabe nem doar. Mas ele está pagando teus estudos. Você não chega em lugar algum se não tiver um careta para te sustentar. Então olhe para cá, não há presente, não há futuro sem passado. Nunca pense por que você está aqui, você chegou aqui, aí você entra assim, eu faço a minha história. Não existe essa. Todo mundo tem um histórico de vida. Eu sou pastor. Mas tudo que eu tenho, a essência de pastor, do que eu aprendi de oração, do que eu aprendi de bíblia, do que eu aprendi de cantar, hino da arpa, desse negócio de amor, desse negócio de zelar. Às vezes eu estou no tempo, eu vou na construção, aí parece que eu estou vendo ali meu pai, ele dizendo assim, olha rapaz, isso aqui eu estou fazendo assim. Tudo começa em casa. É com esse homem que não fez engenharia, é com esse homem que começou do zero, é o teu antepassado. E Garcia dizia, se tu queres um futuro melhor, atende para o teu passado, porque você só constrói um presente bom com o teu passado. Nunca pense que você vai chegar e crescer na vida, e olha para cá, você pode ganhar dinheiro, você pode ser famoso, famosa, mas sem antepassados, você não é nada. Então filhinha, que está aqui, quando tua mãe falar contigo, honre ela. A tua vida, o Atmanil, o livro que ele escreveu, Autoridade Espiritual, ele diz isso, ele diz que quando você chegou, já tinha um primeiro, o primeiro é teu pai. Sabe por que a bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, Efésios 6, que é o primeiro mandamento com promessa? É porque não somente eles te deram a origem, a tua existência depende deles. A tua construção. Aqui tem psicólogo, todo psicólogo sabe, você vai para qualquer psicólogo, a primeira coisa, quando ele vai fazer uma análise com você, análise de dados, uma análise profunda, quando você vai para a psicanálise, feita num divã, aí eles perguntam, como foi a sua formação? Como eram os seus pais. Sabe o que é que Freud diz, usando os seis elementos da constituição humana? Ele diz, tudo o que nós somos está defendido e está aprimorado na primeira momento da nossa existência, na infância. Ele coloca todas as fases. Ainda que você quer discordar de Freud, mas ele diz certo. Ele diz que quando você xinga, pode ir lá atrás. Tem uma construção da sua vida, da sua personalidade, da sua mãe ou do seu pai. Se tudo o que você é, tua mãe pode ser pretinha, pode ser pequena, teu pai pode ser analfabeto, tu pode. Mas aonde tu chegar, se tu tiver crente, se tu casar com uma mulher bonita, se tu casar com um rapaz bonito, se tu casar com um rapaz bonito, esse rapaz aqui é o filho do Francisco. Aqui é a filha da Chiquinha. Tu pode ter vergonha dela o tanto que tu quiser, mas tu tem uma origem. Teu pai pode ter o cabelinho ruim. Não tem que vergonha, porque tem muitos filhos que quando estão aqui no auge, eles ficam com vergonha da mãe, do pai, de querer apresentar. Tem até filho aqui que tem vergonha de abrir a boca na faculdade e dizer, meu pai é pastor. Não tenha não. Você só está aqui porque alguém pavimentou a estrada para você andar. Você só chegou aqui porque alguém estendeu a mão para você. E esse alguém foi seu pai.